O ventilador RUA é a solução ideal com excelente versatilidade e custo-benefício, capaz de atender com eficácia pacientes críticos e com lesões pulmonares graves. Design moderno, leve e portátil. Seu display 10.4 polegadas touch screen apresenta três curvas simultâneas de cores distintas. O ventilador RUA permite atendimento adulto e pediátrico para ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Pensado em tempo de pandemia, o RUA traz um diferencial de segurança através de duas baterias recarregáveis que garantem autonomia de até nove horas de trabalho fora da rede elétrica. E uma das baterias é facilmente removida pelo operador, sem a necessidade de ferramentas. Possui entradas de ar comprimido e oxigênio de alta pressão, com conexão padrão DIS. O ventilador RUA possui avançado sistema de alarmes técnicos e fisiológicos. Permite modos ventilatórios avançados para melhor adaptação à condição do paciente. Desde modos tradicionais como volume controlado, pressão controlada e pressão de suporte. Passando pelos modos de ventilação mandatória intermitente e sincronizada por pressão controlada e por volume controlado. Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas. Modo de ventilação mecânica espontânea. Ventilação com pressão positiva intermitente e pressão positiva contínua nas vias aéreas. Com inúmeros parâmetros e controles tais como volume corrente de 10 a 2.200 ml, pressão inspiratória para até 80 cm de água, frequência respiratória de 1 a 99 rpm, pip de 0 a 50 cm de água. Além disso, o RUA realiza autoteste na inicialização, possui válvulas de segurança e sistema de bloqueio de teclas. O ventilador RUA ainda conta com sistema de ventilação de backup, que é configurável para modo e tipo de paciente. Ventilador RUA, Semos Drake, tecnologia que salva vidas.